Tinha um rolha aí Não, filma! Parabéns Vão todos para o YouTube Ah não, gente Eu fui YouTubado Você filmou até isso aí? Eu vi que o Shogun perdeu a rolha Eu não li o tópico todo, mas Shogun perdeu a rolha? Foi isso, foi isso, Daniel? Foi, foi Não sei Você viu, você vai testar o meu ocular Shogun perdeu a rolha O Shogun já está me ameaçando de morte muito hoje Ele achou a rolha Ele achou a rolha, ele não perdeu Ele não perdeu a rolha Eu estou com medo Mas ele perdeu por um momento, ele perdeu O que foi? Pitanguida xoxota Ela senta aqui e sai mais virgem do que então É o Pitanguida xoxota Hahaha Eu tô com medo Obrigado.